E aí, gente? Tudo tranquilo? Beleza? Então, bom? Estamos aqui, ó, do lado do Yulif e da Jade, que são dois irmãos, eu espero que vocês sejam irmãos, porque... Bom, enfim, e nesse vídeo aqui é da nossa série lá do Minecraft, quer dizer, Sozincraft, na verdade, né? Onde que a gente fica conversando enquanto eu tento reconstruir a vila que foi devastada por um furacão e tudo mais, tá? Muito obrigado a todo mundo que assiste esses meus vídeos aí, eu fico bem feliz que tem um pessoal que curte, cara. Eu leio os comentários, tá? Só que às vezes eu não respondo mesmo, mas eu vou começar a responder. Tá? Enfim, bora lá pro vídeo que a gente tem bastante coisa pra fazer e hoje a gente vai conversar legal aqui nesse vídeo. Então, galera, vamos ficar com o que estava acontecendo no último episódio. Não tô se machucando aí. No último episódio, né, galera, a gente já tem a granja, tá? Não, na verdade, aquilo ali é o negócio de vaca e tudo mais, onde que a gente ganhou a vaquinha. E aí eu também comprei já a da granja, né, com o Yulif e tudo mais. E agora o Yulif tem aqui disponível, galera, olha só, a ferraria e a loja de minérios. Aí o que que acontece? Isso daqui, a loja de minérios, na verdade, é uma mina abandonada, se eu não me engano, tá? E a ferraria, eu acho que a gente precisa mais do que o minérios. Na verdade, eu vou no minérios. É mais sensato do minérios, porque eu vou precisar do minérios pra eu ir na ferraria. Mas, enfim, bora lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é conversar aqui com a mina da granja, que a gente ainda não tinha conversado, né, galera? Então, eu vou fazer o seguinte, vou tirar tudo da mão, vai que ela me dá alguma coisa. Ó, eu amo esse lugar, não é maravilhoso, Sr. Fox? Oxe, Sr. Fox? Meu nome tá como Sr. Fox, que estranho. Espero ter de ficar aqui por mais tempo. Ó, olá, desculpe. Ah, ela tá falando com alguém. Eu não vi você aí, eu estava apenas... Ah, deixa pra lá. Ué, mas não tem ninguém aqui, Sr. Fox. Qualquer coisa, qualquer forma, bem-vinda. Ó, é a minha granja. Meu nome é Débora. Mostra-me, por favor. Você sabe como cuidar de uma galinha? Sei, tá? Dê meus produtos. Tá, ela vai me dar produto, galera. E ela me deu uma galinhazinha, que eu também posso pegar ela aqui, tá na minha mão, ok? E agora eu tenho uma galinha também dentro do Minecraft. E, galera, essa galinha aqui vai ser bem interessante aqui na nossa vida, galera, do jogo, porque ela vai nos dar ovinho, tá? Inclusive, a gente ganhou dois ovinhos, quatro ovinhos, né? Vou colocar eles aqui, porque eles vendem pra chuchu e é muito bom. E agora o que eu tenho que fazer? Eu posso dar carinho nelas. Se eu pego nela aqui, eu já faço carinho e tudo mais, tá? E também eu posso fazer o seguinte, eu posso dar ração pra elas. Quanto mais eu converso com ela e quanto mais eu dou ração, mais elas ficam felizinhas comigo, tá? Enfim, deixa eu pegar mais uma linha daquela ali, ó, lá no pessoal dos carinhos, porque eu ainda não tenho uma casa, né? Eu não construí minha casa, eu tô bem atrasado nas construções aqui, minhas, né? Tá contigo? Ah, elas já estão fechadas, já. Tô com medo de perder essa galinha. Eu tô bem com medo de perder essa galinha. Tá, mas enfim, eu vou deixar aqui, ó, a comida dela. Coloquei aqui já. E eu vou dar uma dormidinha, vou dar uma dormidinha, galera. E assim, eu sei que esse vídeo aqui tá saindo bem atrasado, tá, gente? Peço desculpa, são 20 e 20 agora, ó, o horário é igual. Ai, não, 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 sai daí. Ué, ela deu o negocinho. Não! Meu Deus, eu tava matando ela. Cadê? Tá, eu vou deixar ela aqui em cima. Meu Deus, eu tava matando ela, cara. Tadinha, quantos coraçãozinhos ela tem, não dá de ver? Não, não dá de ver. Tá, deixa eu fechar aqui pra ela não cair. Beleza. E eu sei que tá chovendo, deixa eu tirar um pouquinho. Tá, a chuva. E, ok, deixa eu conversar com a minha vaquinha primeiro. São as primeiras coisas que a gente tem que fazer no dia, tá, galera? Ó. Ah, e aquele poncho aqui, eu acho que é poncho, né, que se fala. Na verdade, ah, não, é... Ó. É de... Eu pensei que era pra comida, mas na verdade é o ovinho que ela vai nos dar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar ele aqui de novo. Vou colocar ele assim. Eu vou deixar aqui na casa deles. Eu não tenho outro lugar pra deixar, né? Vou deixar... Ó. Ela já colocou um ovo? Já. Que legal. Toda vez que ela fica felizinha, ela vai nos dar um ovinho, tá? Bom, vamos colocar aqui. Ainda bem que tá chovendo, que aí eu não preciso regar minhas plantações. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha se eu já tenho alguma coisa. Não? E eu tô com 1.044 moedinhas, né? O que não é muita coisa, tá, gente? Então, eu tenho que fazer grana. Fazer grana, tá? Vamos colocar todas as coisas aqui em cima. Ok? Eu já dei comida. Ah, inclusive, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Tenho que tirar leite da brother ali. Deixa... Isso daqui é bandeja de ração, tá? Vou pegar essa ração que eu mais vou usar, por enquanto. Até eu ter uma casinha e deixar tudo preparado bem bonitinho. Eu vou dormir, eu acho. Eu acho que eu vou dormir. Porque se não fica esse barulhão chato, tá? Então, antes eu vou tirar o leite dela. Pronto. E também dar comida pra ela, que eu acho que eu não dei. Ok. Eu já dei a raçãozinha pra galinha. Deixa eu ir. Ah, já dei, já dei. Ok. Vou dar aquela tessorequinha e depois eu começo o novo dia, tá? Galera, eu tava falando ali que eu tô soltando esse vídeo muito tarde. É porque hoje é sexta-feira eu decidi... Decidi ficar de boa e não querer trabalhar até tarde. Aí por isso que o vídeo tá saindo tarde, ó. Conversei com ela. Já dei uma raçãozinha também pra ela aqui. Ó. Esqueci de dar... Vai, esqueci de... De pentear ela no último episódio. Não tô no último episódio. Na última noite. Vou colocar aqui. Vamos conversar com a nossa galinha ali agora. Tá? Tem que conversar com ela todos os dias. Ó. Ai, foi mal. Caraca, eu esqueço, velho. Aqui é muito ruim pra ela. Ó, vai. Coloca ali. Aqui é muito ruim. Eu vou ter que tirar ela dali depois. Bom, agora o que que eu quero fazer, galera? Eu tô com 1.144. Eu vou comprar novas sementes aqui pro meu mundo, tá, galera? Porque eu preciso de novas sementes. Inclusive, deixa eu ver se ela já tá trabalhando. E também eu quero ver o que que tem aqui. Ah, olha um lovo. E ração. Deixa eu conversar com ela. Ó, a gente pode comprar mais uma galinha que custa 1.500. O que que é isso? Ah, são... São pets. Se compra aqui. Que legal. Bah, não acredito que é aqui que compra. Que legal, galera. Que legal. Que legal. Nossa, que bacana. Que bacana. Esse mod aqui tá bem divertido, galera. Tá bem melhor do que os outros, velho, que eu jogava. Muito massa. Bom, deixa eu vir aqui, que aqui é a loja onde a gente compra as sementes, né? É contigo, irmão? Inclusive, eu não sei nem em que horas ela trabalha e sempre esqueço. E aí, brother, tudo bom? Não tem nada pra mim? Jones? Jones é com essa menininha aqui que a gente compra, ó. Mas deixa eu ver o horário que ela trabalha. Ó, ela trabalha, exceto domingo. Hoje não é domingo. Começa às 9 horas. Tá, começa às 9 horas. Então, só 9 horas eu vou poder conversar com ela. Vou esperar aqui um pouquinho, galera. E pronto, galera. Chegou 9 horas ali. A gente vai conversar lá com a moça lá de baixo. Porque eu esqueci o nome dela. Eu tenho que decorar o nome das pessoas. Só decorei do Yulip e da Jade. Ó, vamos lá conversar com ela que eu quero comprar algumas coisinhas a mais aqui. Deixa eu ver o que que eu vou comprar. Tá, olha só. Eu vou arriscar, galera. Eu vou comprar trigo. Mas eu acho que não vai dar tempo deles nascerem, galera. E isso vai me preocupar. Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu vou tentar fazer tudo isso hoje. Já passar pra nova... Eu acho que a gente vai pro verão, se pá. Mas eu não sei. Não tenho certeza. Deixa eu pegar aqui. Ah, já tá aqui? Eu vou fazer minha construção aqui pra colocar a nossa nova plantação aqui, tá, galera? E depois eu já vejo quanto é que eu vou ganhar de dinheiro. Porque eu tava colocando melancia ali pra vender também. Bom, já volto. E tá pronto, galera. Já reguei tudo aqui bonitinho. E agora eu queria fazer mais dinheiro, na verdade. Mas, infelizmente, eu vou ter que esperar aqui minhas plantações. Aliás, peraí. Eu posso comprar um objeto aqui nessa loja geral. Que é um negocinho onde eu posso ver quanto tempo tem as plantações. Deixa eu ver. É contigo? Não. Eu acho que é até com ela aqui, ó. Vamos ver. Aqui embaixo. Aqui, ó. Cropheader. Justo 1k, mano. Ah, tá maluco, velho. Não vou comprar nem a pau, velho. Tá maluco? Mil reaisão, velho. Eu preciso de dinheiro, cara. Bom, eu vou dar aquela dormidinha seca mesmo no dia. Ah, não. Não conversei com meus brothers. Vamos conversar. Fala aí. Vai conversar contigo? Ih, qual foi? Deixa eu ver. Meu Deus, já conversei com ela. Então, eu já devo ter conversado com todo mundo. Então, eu vou tirar aquela sonecona gostosa agora. E aí, a gente vai ver o quanto de dinheiro a gente vai ganhar. Eu acho que vai ser pouco. Vamos ver. Ah, mil e pouco. Mil e pouco. Até que dá de comprar aquele item que eu falei pra vocês. Só que eu não vou arriscar, não, tá? Mas, eu vou conversar aqui com as jurinhas. E aí, fala tu. Beleza. Dando aquele carinho gostoso. E tirando o leitão dela. Top demais. Cada vez mais que a gente vai tirando o leite dela. Mas, ela vai curtindo a gente. E a mesma coisa que... Ai, pensei que a minha galinha tinha morrido, cara. Fala certo. Ah, eu vou pegar ela mais ou menos aqui, ó. Não, isso daqui tá bem ruim, cara. Eu vou ter que tirar ela daqui. Espero não matar ela, né? Ai, ai, ai. Vou deixar ela aqui, vai. Vou deixar ela aqui. Eu acho que ela não vai morrer, não. Ela não vai, né? Espero que ela não morra. Ok. Beleza. Tem como dar carinho nela? Não, não tem. Então, ela só fica aqui. Mas, enfim, né? Ganhamos a nossa primeira galinha. Olha que bonitinha, cara. Bem fofinha demais, galera. Olha lá. Muito lindinha, velho. Eita. Peraí. Vou te tirar. Fofinho, galera. Vamos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri